A CIDADE NO BRASIL 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 E eu fui, nas minhas andanças, eu fui parando em alguns lugares Eu parei de 85 a 90, foi quando a época de... Na verdade eu queria ser radialista, né? Eu queria ser cara de rádio Porque eu sempre gostei de ouvir rádio Então eu tirava leite de manhã, eu escutava o programa do Zé Beto, Oswaldo Betil A noite eu escutava Linha Sertaneja Classe A E eu cresci escutando Moda Sertaneja Aí eu parei em Bueno Brandão, aqui no sul de Minas E aí eu fiz programa de rádio Na época era rádio e jornal sul de Minas Hoje é índia, rádio índia E eu fiquei 5 anos em Bueno Brandão Foi aí que pintou na minha vida Rodeio Quando pintou Rodeio na minha vida Eu conheci o pessoal de Pinhal Conheci várias pessoas aqui em Pinhal Conheci o Celinho Pratula, que na época o pai dele, saudoso doutor Celio Era presidente nacional da Associação Brasileira do Cavalo Árabe É isso? E conheci também a família Bertoldo Daí eu vim por Pinhal naquela época Estava no auge Os estudantes do Brasil inteiro aqui em Pinhal Que até hoje tem Eu não estou morando muito por aqui Eu moro, mas fico pouco aqui Aí a opção de morar em Pinhal E aí eu gostei, apaixonei, estou até hoje Palito, você está aqui há 20 anos Como essa profissão do locutor hoje Uns falam aí que dá muito dinheiro Que o locutor de Rodeio está tudo rico aí Como que está a profissão hoje do locutor de Rodeio No Rodeio Brasileiro? Está bom, está melhor do que já foi, né? Eu cheguei aqui e eu tinha só uma mala Agora eu tenho duas malas Uma carrego nas costas, outra na mão Não, a profissão é a seguinte Eu peguei várias etapas, né Cícero? Eu peguei Quando eu tomei a decisão Vou viver de Rodeio Foi quando o Zé do Prato logo morreu Quando o Zé do Prato morreu Perdeu a identidade do trem O trem virou uma bagunça Mas é uma bagunça generalizada mesmo Aí a turma pulou para dentro da arena Narrar Rodeio dentro da arena E eu não concordo muito Eu gosto mais de ficar no palco Você já viu o cantor cantar de costas para o público? É complicado Você não viu o Galvão Bueno Lá entrevistar o Neymar Lá no meio do campo, né? Então o repórter beira Então o negócio de narrar dentro da arena É meio complicado E aí eu fui me adaptar dentro da arena Muito tempo depois Está entendendo? E eu peguei a morte do Zé do Prato A chegada, a explosão do asa branca E aquele negócio eu rodei mudando O negro falou assim Você vai passar fome com esse estilo teu antigo aí E fome eu não passo Posso passar vontade de comer alguma coisa Então eu banquei o meu estilo Está entendendo? Eu paguei para ver e deixei o pau torar E graças a Deus deu certo Hoje eu vou em Barreto Esse aqui é o oitavo ano consecutivo meu Por causa desse estilo que eu faço Palito A gente tem aí uma noção Que o locutor do rodeio Ele tem que ter uma criatividade Fora do comum na hora que ele está narrando Porque nenhuma gileteada Que fala isso, né? É igual a outra Concordo Então como que você se inspira ali na hora? O cara está lá De repente ele cai logo do touro Mas você não quer prejudicar o peão Para você levantar o astral dele Como que você faz? Como que você se inspira ali na hora Para poder falar com o peão ali? É o psicológico de parada, né? Aí que está Você pode ver que Quando está todo mundo parando Que às vezes não está todo mundo parando É rodeio, é disputa, é desafio Quando não está todo mundo parando Quem está levando a melhor é o boi, né? O touro, no caso No caso, como eu sou locutor de touro e cavalo Às vezes no rodeio de cutiando Tem mais parada do que no rodeio de touro Está entendendo? Você tem que estar em cima do lance Aquele negócio que eu falo Você tem que estar em cima do lance E transmitindo Para quem está assistindo Hoje não tem Mas ninguém é bobinho, não Quem está no rodeio Sabe o que você está falando Sabe se você está falando besteira Se você está falando a coisa certa Está entendendo? Então isso ajudou muito As pessoas conhecerem E aí vem Faz parte da viagem, né? Aí você na hora ali Você viu o tempo Hoje em dia tudo rodeio de 8 segundos, né? Tempo cronometrado Por exemplo, uma montaria de 6 segundos O cara ele não vai ser classificado, né? Porque é 8 segundos o tempo regulamentar Só que tem muitas montarias de 6 segundos Muito bonita Montaria de um pulo só Que você cria um monte de coisa em cima Na hora Um pulo diferente Então você tem que estar sintonizado Para você transmitir Para quem está te assistindo Há um tempo atrás Peliton, uns 10 anos atrás Mais ou menos Até um pouco mais Virou moda, né? O locutor de rodeio Gravar CD Com moda de viola Com música sertaneja Marco Brasil Foi um deles Que dançou CD Você chegou a entrar nessa moda? Não? Como que foi para você nessa época? E uma verdade Eu produzi, né? Alguns CDs O nosso amigo Marco Brasil Ele teve a sorte Vamos dizer assim Além do talento dele Ele teve a sorte Quando parou o vinil Estava entrando CD Ele gravou o CD Você está entendendo? Que foi o primeiro CD dele Que deu o boom mesmo Foi em 97 Foi uma época boa de vender CD Em 99 Eu gravei um CD Pela gravadora tração Eu tenho contrato com a gravadora tração Se fosse há 15, 20 anos atrás Aí sim nós íamos ficar ricos De gravar disco Só que de primeiro você lembra Na época do vinil Era muito complicado Você gravar No começo do CD Nós gravamos Eu e um ex-locutor de rodeio Que foi um grande profissional de rodeio O Afrânio Moro Ele é de Santa Bárbara do Oeste E nós tínhamos tipo de uma sociedade Junto E fazíamos rodeio Locução junto E nós tivemos a oportunidade Eu gravei o primeiro CD Que chama Para secar o bagaço Pela gravadora tração Foi em 99 Deu um puta de um resultado Foi bom E tal Sabe que jeito que eu vendo CD Que jeito que eu faço CD Eu gravo o que eu estou narrando E vendo na festa A dezão E aí ele vai Por exemplo Estou narrando na quinta-feira Tal lugar Hoje e amanhã Nós vamos ter o CD editado É o jeito que eu vendo Ao vivo É uma forma aí Começando um pouquinho mais Com o Palito Voltamos para o nosso segundo bloco Eu continuo aqui conversando Com o meu amigo Palito Palito Durante essa carreira Você começou há 20 anos atrás Qual foi a maior dificuldade na sua vida Como locutor de rodeio Qual é a época que você teve mais dificuldade na carreira de locutor? Acho que foi de 95 para 96 Lá atrás Por quê? Eu tive uma perda familiar Apesar de eu morar sozinho aqui Aconteceu um trem lá Um entreveiro Na minha família Um cara matou dois irmãos meus Isso aí me apagou Foi de 95 até 99 Para me acordar de novo Pôr o pé na estrada de novo Aí eu fui fazer um rodeio lá na Bahia Lá em Barreiras No finalzinho de 98 Voltando de lá para cá Assim a minha cabeça veio dando uma Uma clareada Uma mudada Eu entrei em 99 Firme mesmo De 2000 Aí eu peguei firme de novo 2001 foi ficando melhor E de lá para cá As coisas tem Hoje em dia ficou bom Hoje em dia 99% São as comissões que te ligam Graças ao Barretos De 2005 para cá Faço rodeio no Paraná Na Rondônia Faço rodeio no Amazonas Mato Grosso do Sul No Mato Grosão Minas São Paulo Não faz no Brasil inteiro Que não dá tempo A agenda não ajeita É para agendar Que você não é fácil não Eu não sei quanto tempo Faz para eu vir aqui né Então Está bom demais né Palito Qual que são os lugares Que você costuma se apresentar Assim Que você fala assim Bom Todo ano eu vou ter que entrar Em tal lugar Além de Barretos né Que já fazem 8 anos É isso? Isso é oito anos Oito anos em Barretos Quais são mais as cidades Assim do Brasil Que você costuma aí Que fala Todo ano tem que ter O palitão lá no Tem cidade que a gente Vai oito anos em seguida né Às vezes muda prefeito Você continua indo Normalmente o doutor de rodeio É o público que pede né Então às vezes o cara Não gosta de um estilo tal Hoje em dia Por causa dessas indicações Você vê Sinop No Mato Grosso Na Viraí No Mato Grosso do Sul Aqui no estado de São Paulo Pontal Artur Nogueira Aqui em Minas Gerais Lagoa Dourada Onde mais aqui em Minas Esse ano eu trabalhei em Alterosa É festa que todo ano liga Às vezes não bate a data Mas dá certo E tem vez que nem esse ano Aqui está mudando assim Tipo Mudou 80% Do meu calendário Do que eu fui O ano passado Estou indo muita festa nova Inclusive agora No segundo semestre Entendeu Como é que o pessoal Te descobre Palito Ah hoje em dia Deus acha né De primeiro que era No orelhão achava Imaginou hoje Tem esse tal de celular E contato E tal coisa E a gente vai Como se diz Vamos mexendo por aí Acha Vixe Maria Nós começa a fechar a rodeio E tem graças a Deus Tem festa fechada Para 2012 já Tá entendendo E as ligações Começam as boas Mesmo em setembro Outubro Novembro Essas aí São os caras Que vão te contratar Depois janeiro Fevereiro Março Vem os caras Que vem apertar o se Chutar a tua canela Para ir barato Quem liga Depois do carnaval É que te quer barato Aí já sabe Que você está Tal data parada Que você está na forca Aí o cara liga E fala Nós tem tanto Aí você Ajeita a carga da abóbora Como se diz E vamos tocando o barco Com certeza Palito Existe algum locutor Que você tem Ou já teve Como ídolo Quais são os ídolos Para você Como locutor Do rodeio Então O primeiro Locutor de rodeio Que eu vi Ao vivo Foi o Zé Ribeiro Ele é vivo Ele está em Itanabi Ele era um cara De rádio E o primeiro Rodeio que eu vi Na minha vida Eu tinha 12 anos Foi em 78 Certo E aquilo De longe Assim eu tenho Ele gravado Na minha cabeça Depois tem o saudoso Dona Zé Tchalves Foi o segundo Locutor que eu vi Depois tem o saudoso Capixaba também Que foi os caras Que eu vi Quando menino Que é a referência Depois Quando eu pus Na cabeça Que ia dar certo Que ia ser Locutor de rodeio Sem dúvida nenhuma Quem falar hoje Mente Pelo menos Do time Da minha geração A inspiração É o Zé do Prato O cara foi o Pelé Do negócio Você está entendendo? Se o senhor ouviu Uma fita nossa Dos meninos Que são meus amigos Minha E ouviu uma do Zé Ele morreu Em janeiro De 92 Você escuta A fita do Zé do Prato De 83 84 Fala fita Porque estava gravada Em fita Hoje em dia Tudo transformou O argumento dele É menos do que o nosso Ele tem menos assunto Só que o que ele fala A conotação Da maneira Que ele fala Vamos supor Que se fosse uma criança De dois anos Na festa do Pião E um velhinho De 80 90 anos Que escutasse a voz Do Zé do Prato A pessoa ficava procurando Da onde estava vindo Aquela voz E hoje Se você não prestar bem atenção Você não sabe Se sou eu Quem é que está falando Está entendendo? É que nem o povo de televisão É um jogador de futebol Fica todo mundo Meio que igual Então sem dúvida nenhuma Ele fez o grande diferencial Palito Os versos que você fala Durante o rodeio O pessoal gosta O pessoal vibra Na hora que você conta Os seus versos Quem compõe É você mesmo Ou você tem uma pessoa Que compõe para você O verso é tirada O verso é tirada Então por exemplo Toca uma música Por exemplo Você lembra de um namorico Que você teve lá Não sei aonde Você lembra de uma situação Você lembra de uma história E eu trabalho O estilo meu De fazer locução É um estilo pegado Então tem muita gente Que fala Mas parece que você não usa ponto Eu só uso ponto No caso Quando a arena é muito grande Então eu uso um ponto Para ter referência Do som Quando o DJ da primeira Que ele dá nota na música Eu saio cantando Então eles pensam Que nós estamos combinados E não estamos O cara vai despejando O repertório E Inspiração Você está num lugar Mulher bonita Rodeio bom Tropa boa Boiada boa Aí eu tenho uma mania De falar o seguinte Agora com esse fulido Narrado dentro da arena Eu estou dentro da arena Quando eu falo uma prosa Que o cara Aperte o chapéu assim Bebe mais um golo E chama o lateiro É que eu estou agradando Enquanto eu não vejo isso Não está bom Não estou agradando ainda O negócio não decolou Porque o segredo é o seguinte Você começa aqui E vai subindo Você rompe E tem dia que não vai Tem dia que o trem não sai Tem dia que parece que você está Com sabugo dentro da boca E você quer falar uma coisa Não sai E o menino toca a música Que você pediu para ele tocar Três dias antes Bate no se a música Não pega E quem conhece o trabalho da gente Sabe que esse dia o trem enrosca Então não existe bem Tem um punhado de conversa Hoje em dia está fácil O negócio de internet Eu tiro umas prosas Como um decoro Eu levo num papelinho assim E leio Hoje eu não trouxe nenhum aqui Aí você conta a história A mulherada fica querendo fazer regime Eu conto umas conversas dessas aí Todo mundo quer ser bom Quer ser pegador Você faz um trem Desse aí Eu faço muito A prosa De carreador de roça Que quem está lá Não tem só a molecada nova A turma mais velha está lá também Então o meu rodeio Graças a Deus O que eu tenho sentido aí Que eu faço um rodeio Que interage A molecada nova está ouvindo Está curtindo E a turma mais velha também Acho Por enquanto Estou agradando 50 mais um Já está bom Está bom O negócio de agradar O cara está agradando 99% A tendência foi a cair Então está desse jeito aqui Nós vamos ficar nesse patamar aí Está até no meio Dali você pode subir um pouquinho Cair, cai um pouquinho Vamos mantendo por aí Nem Jesus Cristo Agradou todo mundo Então quem somos nós Para agradar todo mundo O Palito E qual é a sua preparação Para entrar na arena ali Na hora que você vai entrar Para narrar O rodeio Seja ele cavalo Seja ele em touro Qual é toda a preparação Que você faz ali fora Você reza Você pede a Deus Alguma coisa Tudo que você faz ali fora O que você faz ali fora Hoje é terça-noite Eu vou fazer um rodeio Quinto em Mineiros do Tietê Vai começar dia 18 lá Tudo parte desde a hora Que eu acordo Que eu vou Pôr minhas traias no carro Para viajar Você está entendendo Eu carrego um punhadão Assim de livro Eu leio um punhado De coisa boa Eu faço uma boa prece Como todo cara de fé O serviço nosso É um serviço perigoso Você pega estrada Todo dia Você está entendendo O locutor de rodeio Você é um Como se diz Você é um palhaço Porque o palhaço Se ele tiver com um familiar Dele internado Ou se morreu um parente Ele tem que fazer a galera rir O locutor de rodeio Tem que ir lá O cara comprou o ingresso O contratante contratou Para você fazer a abertura Meio, encerramento da festa Não quer saber Se você está com gota Com dor de barriga Com o que você está Você tem que ir lá E fazer o seu serviço Chegando na cidade Normalmente eu chego Um pouco mais cedo Vou credenciar O meu carro Organizo minhas coisas Vou para o hotel E quando eu saio do hotel Eu saio concentrado Eu faço um exercício Exercício de voz Para mim Não funciona muito Fazer o próprio exercício de voz Eu aqueço o corpo Então aquecendo o corpo Automaticamente Você aquece a voz E a tua cabeça Já está funcionando melhor E aí a partir Da hora que Tocou o hino nacional Que fez a oração Da primeira montaria Aí tem um diferencial Muito grande Daquele que estava Passando o som Há dez minutos lá Coisa vai mudando O dia que eu não sentir isso Aí eu vou parar de falar Rodeio Para mim Cada rodeio Cada noite Cada etapa É uma nova etapa Maravilha Vamos ao nosso Segundo intervalo comercial E daqui a pouco Eu volto Conversando um pouquinho Mais com o Palito Voltamos para o nosso Terceiro e último bloco Eu continuo conversando Com o Palito O locutor de Rodeio Palito A Maura achou Que eu não fosse Conseguir falar Vamos ver se eu consigo Falar aqui Essa próxima pergunta Para você Palito Conta para a gente A história do menininho Que fala para você Assim Palito Fala blá 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 Eu tenho que falar Blá 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 Agora Já está falado É o seguinte Tem uma prosa Que quem não tem dinheiro Conta história Então é o seguinte Rodeio é uma coisa séria Sério Você está trabalhando Mas ao mesmo tempo Você tem que quebrar o gelo Você tem que transmitir alguma coisa E blá 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 Quer dizer o que? Não quer dizer nada Blá 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 Chega de blá 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 E isso aí Eu tinha um DJ Em 95, 96 Que ele não Nós tínhamos que ter Naquele tempo Era no vinil Na fita Então eu falava Blá 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 Quebra tudo Que junta os cacos Segunda-feira E aí Quando eu falava isso Ele punha a música Entendeu? Era a deixa Para ele dar sequência Na música E aí Pegou que ele gravou Esse menininho E fez uma surpresa Para mim Tem isso aí Pergunta se eu estou apaixonado Se eu vou no baile Como é que está a paixão antiga Casa caiu Isso aí por incrível que pareça Rapaz Isso aí vai bem No meio Porque tem gente que não gosta Claro Mas tem lugar Que o cara contrata Se eu não falar isso Cinco, seis vezes por noite E o menino é o Luquinha Ele é de Paulina Ele é filho do Rosinha Da minha amiga Selma Ele não lembra Ele tinha dois para três anos Na época Ele está com 18 anos hoje E o Silvinho Bocaloca E o Lessauro Na época Que trabalhava comigo Que são lá de Paulina também Na época gravaram Esse palito Fala blá 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 Então ficou Quebrou o gelo E de lá para cá Deu certo Isso aí rapaz Isso tem me ajudado Não tem ajudado Eu encher as latas Esse molequinho aí Deu bom E o blá 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 Então é antigo Então não é de agora É antigo Esse blá 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 é antigo Não quer dizer nada Mas é um blá 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 O Palito Você lembra de algum episódio Engraçado Que aconteceu já com você No rodeio Alguma situação engraçada Que possa ter acontecido Com você Ou numa locução Ou dentro da arena Alguma coisa assim Um monte Nossa senhora Cada furo que a gente dá Você está em uma cidade Você fala o nome de outra Isso aí já aconteceu Um punhado de vez Um punhado de vez Ano passado Eu estava na Expo Arthur Em Arthur Nogueira O cara falou Pelo amor de Deus Você não vai falar Expo Guaçu Mas ele foi Acabado de falar Eu Aqui na Expo Guaçu Eu estava em Arthur Nogueira Entendeu É os aperto da vida Você não está concentrado E tem muita coisa Nossa senhora Tem um povo meio doido Que traz Puseram eu dentro De um helicóptero O ano passado Lá em Itaciba Menino de Deus Não mataram Porque não era o dia Eu montei dentro De um helicóptero De um campo de futebol E o cara aprumou por cima Eu falei Agora ele vai descer ali Ele avisou Quando der em tal altura O microfone pega Você pode entrar falando A hora que o cara Deu o rasante Que ele saiu fora da arena Pô Ele não me matou Por Deus Ele socou esse helicóptero Não sei pra onde E do lado dele Ele pilotando aquele trem Com a porta Tô na fechada O cinto Tudo E do meu lado Não tinha porta E eu com o cinto Daquele irmão Não relava No cinto De rei nenhum E eu ficava aqui E tava aqui O microfone aqui Eu falei Vai quebrar a lata Desse trem aqui Demorou Demorou Aí veio Certinho Desceu dentro da arena Eu saí De dentro desse helicóptero E a perna minha Não parava de tremer De jeito nenhum Aí eu falei Esse homem perguntou Lá pra cima Se eu tava com farta de ar Eu tava com farta de terra Porque o negócio Tava feio lá em cima Uma das piores situações Engraçada E judiadeira Judiou demais De mim Valido Você trouxe pra gente Aqui Um diploma Né Orestes Pra Ávila Né Conta pra gente Aqui A história Desse Desse Diploma Aqui Quando que você recebeu E por que que você recebeu Tem bastante gente Que sabe Isso aqui Tem gente que não sabe Então vamos Principiar o trem Do começo O Cacildo Júnior Ele é um cara Que ele é radialista Colunista Jornalista Ele era de Barretos E o diploma Orestes Ávila Eu vou falar quem que foi O Orestes Só pra galera entender O Orestes Ávila Foi idealizador E o primeiro locutor de rodeio Ele inventou a profissão De locutor de rodeio Praticamente O seu nome Consta no livro Guinness Book Então do povo de rodeio Tá ele Tá o saudoso Virgílio Gonçalves Que era peão de cavalo E o Adriano Moraes Só esse povo Aqui do rodeio do Brasil Que tá no Guinness Ele nasceu em Alfenas Em 1928 Ele começou Em 1956 Quando teve a primeira Festa do Barretos Narrou por 25 anos Em seguida Foi um dos fundadores Da festa do peão de Barretos E os destaques Desde 2001 Pra cá Destaque assim Pessoal veterinário Jornalista Gente de mídia O peão que ganhou Tanto em touro Quanto em cavalo E os locutores E no ano de 2009 Eu fui contemplado Com esse diploma aí Então As pessoas que se destacam Recebem o diploma Então eu fui em 2005 2006 2007 2008 2009 Eu faturei o diploma Que foi inspirado No primeiro locutor E narrador de rodeio E ele foi inventor Das frases aqui Deus é Barretense O chão é limite Mais elegância Quer dizer rapidez Segura, peão Essas coisas todas Isso aqui ganhou um rumo Que deu bom demais Da conta Você ganhar isso aqui Esse é o Oscar do rodeio Diploma Oresti Ávila No Barretos Entendeu? Aqui ninguém inventou Isso aqui Não é uma coisa que tem Que o cara faz Que homenagie Isso aí abriu as portas De verdade Isso aí me deu uma força Muito grande E eu sou muito grato Por ter recebido Esse diploma Oresti Ávila Que foi de 2009 Pra 2010 Eu fiquei como Número 1 do Brasil No caso Quem escolhe? Quem são as pessoas Que escolhe? O pessoal do lado da comissão Lá de Barreto? O pessoal do Cacildo aqui O colunista Cacildo Júnior É através de votação De internet Tá entendendo? Tem um punhado de coisa O pessoal do Minerva Um monte de gente Que nem esse aqui De 2008 Só pra você ter uma ideia Foi André Dias Da Rede Globo Wagner Augusto Gerente do frigorífico Minerva Luiz Antônio Monteiro Da organização Monteiros de Barros Joelma Fachini Publicitária Nivaldo Gomes Dos Independentes Kiko Sampaio Veterinário Ney Macedo Do TV Rodeio José Rondof Refondini Da Como é que é aqui? Golden Delping Então é a galera que constrói lá E os destaques Entendeu? E inclui entre essas pessoas aqui Os Quem trabalha no Rodeio No caso Nós como locutor Naquela ocasião Que beleza Ô Palito Então vamos falar agora Um pouquinho de Barretos Pra este ano É claro Quando essa entrevista Foram lá Você já Esteve em Barretos Você já narrou lá Então Como é pra você Narrar Barretos? Qual a sua expectativa Pra 2011 E como foi Os anos anteriores? O Cício Lá é o seguinte É a mesma coisa Que o jogador Que é classificado Pra seleção O cara que é Convidado Pra jogar na seleção Há 15 anos atrás De segunda a quarta Que a festa Ela começa numa quinta E vai até Na 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 outra Quando ela completou 50 anos Que foi Que teve 3 semanas Normalmente Ela é São dois finais de semana A festa Começa numa quinta E vai até no outro domingo Então Tem um rodeio De quinta a domingo De segunda a quarta Tem um outro rodeio E de quinta a domingo Da segunda semana No caso Tem um rodeio internacional Há 15 anos atrás Eu fui convidado Pra narrar um dia No Brahma Aí eu não fui Aí o Cacá Muito amigo nosso Eu falei Tá orgulhoso hein Tá dispensando o convite Mas se eu fosse Era bucha Eu não ia dar conta Você tá entendendo? O que que eu fiz? Eu esperei A hora certinha Quem que me levou No Barretos Quem que me levou No Barretos Foi o Lessauro Almir Câmara No auge Mesmo em 2005 O Lessauro Trabalhou comigo 10 anos Em 2004 Ele foi trabalhar Com o Câmara Que foi quando Eu praticamente Virei o produtor dele Que eu falei Dos CDs lá A galera que conhece O rodeio E sabe da história Muito bem Eu caí no Barretos Pela porta da frente Eu fui pra narrar Um dia O rodeio de cutiano Que é o rodeio 100% brasileiro Que é o rodeio De cavalo Marrei na quinta-feira Tudo tranquilo No outro dia Nós estávamos lá No hotel Tudo sossegado Eu tomando Tereré gelado O Lessauro Falou Tomando gelado O locutor Normalmente é bom A gente preservar a garganta Já fiz meu serviço Falou Não Você vai narrar hoje Narrei na sexta Narrei no sábado Eu tava sossegado No domingo de manhã Eu tranquilo Já fiz a minha parte No primeiro ano Que foi 2005 Falou Não Você vai narrar a final De cutiano Aí eu não sabia Se eu ria Se eu chorava O que que aconteceu Aí deu bom Demais mesmo Aí deu bom Mas deu bom com força Aí eu narrei a final De 2005 2006 Em 2007 O Câmara tinha um patrocínio Muito forte Da Abrame Da Doris Na época Eu já sabia Um ano antes Que eu ia narrar Quinta, sexta e sábado Aí ele fez a final Fez a semifinal E a final sozinho Em 2007 Eu não narrei a final 2008 Voltei e narrei a final 2009 Eu ganhei o diploma O Oeste de Ávila E narrei De quinta a domingo E o ano passado também Inclusive o ano passado Eu narrei a montaria Do campeão O rodeio em cavalo E esse ano Estamos indo para lá Cheio de força E se Deus quiser Vamos trazer novidade Para Pinhal Palito Eu tinha um monte Mais de perguntas Aqui para fazer Para você Mas infelizmente O nosso tempo é curto E eu já estou aqui Feito o convite Para você retornar Ao nosso programa Eu acho que você tem Muitas histórias Interessantes Para contar Para o nosso telespectador Palito Eu quero agradecer De coração A sua disponibilidade Para estar aqui Com a gente Você é melhor do que eu Você sabe O tanto de tempo Que nós estamos correndo Atrás de você Mas graças a Deus Hoje deu certo Deu bom Deu bom Era para ter vindo Na semana do Pinhal Fest Aí falei para a Mauro Até eu quero agradecer A Mauro Canário O pai do Canário Como que é o nome dele? O senhor Braga Que depois vai fazer Entrevista também aqui O menino aqui Da câmera O Rafa Obrigado Fido Margoso Que é o nosso amigo Maurílio Você sabia que ele está Impelindo Margoso Então fica sabendo agora Mas é bom Ele é bom Só que está vivo ainda Está certo O Cícero Um abraço para você Todos os telespectadores Assim Que falem Uma hora dessa A gente volta Com mais novidade Está bom? Com certeza Eu quero agradecer Aqui ao Casalex Center Que cede os móveis Para a realização do programa O e-mail do programa Programarealidade Arroba Iarro Ponto com Ponto br O meu pessoal Cícero Ribeiro Arroba Ponto com Ponto br E agora O programa Realidade Também tem o seu blog Tá É Programarealidade Pinhal Ponto blogspot Ponto com Agradeço a todos os patrocinadores E apoiadores do programa Agradeço ao Canário Agradeço a Maura Enfim A todas as pessoas Que nos ajudam A realizar o programa E fazer possível Chegar esse programa Até a casa de vocês Muito obrigado E até a próxima semana Se Deus quiser Música Música Legenda Adriana Zanotto